Vamos lá pessoal, começar então mais um vídeo aqui desse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas Pinheiro, sou fotógrafo e editor de imagem e a partir de hoje eu vou te ajudar a transformar as suas imagens usando apenas seu celular. Eu tava tomando banho, vou contar a realidade pra vocês, eu pensei em um projeto, né, num quadro aqui pro canal, veio assim na minha mente, aleatoriamente, pensei que poderia dar certo, então tô gravando esse vídeo. O que que vai acontecer aqui durante esse vídeo? Eu vou editar uma foto de uma seguidora ou de um seguidor, se você quiser me mandar uma foto, vou deixar o e-mail aqui embaixo também, é só você enviar sua foto lá por anexo, que aí quem sabe uma hora você aparece aqui no canal também e eu editando uma foto sua. Mas por hoje eu pensei aqui, pegar meu celular, editar uma foto aqui com vocês e comentando assuntos aleatórios aí no meio da edição, fazer como se fosse um edita e fala. Acho que até vai ser esse o nome do quadro, não sei se realmente a gente vai manter esse nome, mas pode ser edita e fala, onde eu vou editar fotos de vocês, onde vocês me mandam essas fotos por esse e-mail e eu edito aqui e vou comentando sobre assuntos aleatórios. Então eu vou começar aqui, eu vou espelhar meu celular aqui do lado, vocês vão acompanhando a edição, se tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, mas só não esquece, se você ainda não for inscrito, de se inscrever e de curtir esse vídeo aqui pra gente conseguir alcançar mais gente. Vamos lá em 3, 2, 1... Prontinho o celular aqui do lado, vamos começar então essa edição. Eu escolhi essa foto aqui, é uma foto do Marcos Levi, ele me mandou lá no meu e-mail, não sei aí o arroba do Instagram dele, mas se eu achar eu coloco aqui embaixo, coloco no vídeo, tá? Ele me mandou essa foto pra eu editar e a gente vai editar essa foto junto aqui, tá bom? Então, foi uma foto que ele fez numa viagem, achei muito interessante, inclusive queria muito visitar uns lugares assim, faz tempo que eu não viajo. A qualidade da imagem tá muito boa, ele mandou com um formato bem bom, sabe? Pra edição, então eu vou aproveitar pra gente editar essas fotos aqui junto. Vou começar aqui então no aplicativo Lightroom, que é o melhor aplicativo aí que eu acho pra edição de cor, tá? A gente tem uma liberdade gigantesca pra editar com ele, e aí eu vou editar aqui junto com vocês. Eu vou começar usando o meu pacote de presets, pra quem não sabe, eu tenho um pacote aí com 40 presets pra vocês usarem aí nas suas fotos. Vou usar um desses presets aqui, vou aqui, vou em filme, é o meu pacote favorito, tá? Eu até contei uma vez antes de lançar, eu não tava querendo lançar ele, eu tava realmente com muito ciúmes desse pacote de preset. Quem constrói as coisas do zero e quem, assim, mexe com isso, com tudo, assim, eu sou uma pessoa que eu demoro muito pra fazer as coisas, e aí quando chega na hora de chegar com a compartilhar e tal, eu falo, ah, não deixa eu curtir ele um pouquinho mais, quero testar aí mais fotos, então foi, esse aqui foi um dos presets, assim, que eu demorei bastante pra criar e pra analisar. Pra quem não sabe, esses processos, né, de criar presets, eles são muito testados em várias fotos, né, eu gosto de testar muito. E esse pacote de filme foi um pacote aí de presets que eu quis pra uma viagem que eu fiz no final do ano passado pra praia, eu criei alguns ali presets inspirados em fotos analógicas, eu tenho uma câmera analógica, mas não uso tanto, até porque o preço do filme tá bem caro, então eu falei, quer saber, vou fazer uma coisa mais barata, vou criar um pacote de presets com essa pegada analógica que eu já tinha visto, já tinha fotografado, e aí eu mesmo vou fazer isso e vou editar minhas fotos da praia com esse pacote. E aí deu tão certo que várias pessoas começaram a me perguntar, Lucas, como é que você fez, que foto foi editada, como que foi editada essa foto e tal, eu falei, ah, tá bom, já que eu ia lançar já um novo pacote, nesse mês, eu ia lançar em janeiro, um novo pacote, eu falei, quer saber, então eu vou adicionar esse novo pack, esse pack de filme dentro do pacote. E aí foi o que eu fiz, abri mão, falei, não vou ficar só pra mim não, vou compartilhar, e aí abri mão do preset desse pacote e incluí junto com os outros packs que eu já ia lançar. Então, dentro desse pacote tem uns 40 presets lá dentro, e esse aqui, esse pacote filme, que é o que eu mais gosto, que eu mais uso, tá lá dentro também. Mas, falando em viagem, tá falando muito de viagem, a última que eu fiz foi no final do ano passado, só apliquei aqui o preset, tá, mexi aqui no tom do azul, e agora a gente vai passar pra um outro aplicativo que eu gosto bastante, que é o Retouch, esse aqui, ó. Vou passar pra esse aplicativo, vou abrir a foto aqui dentro, que aí a gente vai editar, eu vou tentar tirar essas pessoas daqui com muita paciência, e a gente vai conversando enquanto isso. E aí eu fui pra essa viagem no final do ano, e aí eu vi essa foto dele, pensei, nossa, que legal, eu queria tanto, seria tão legal viajar pra fora, eu nunca viajei, não sei se vocês já viajaram, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. inclusive, inclusive, é uma meta, assim, acho que esse ano não vai rolar, mas se tudo der certo ano que vem, eu quero muito viajar. Pandemia, acho que acabou, assim, tirando muito essa possibilidade, mas mesmo antes da pandemia, eu não sou uma pessoa que viaja muito, nunca viajei pra fora, nunca fiquei, tipo, viajando muito, assim, até porque faz pouco tempo, assim, faz três anos só que eu tô aqui em Belo Horizonte, em Belo Horizonte, então não fazia, eu morava com meus pais e tal, e aí não tava mais trabalhando do que realmente pensando em viajar, eu, tipo, fiquei um tempão, fiquei muito tempo só trabalhando, inclusive acho que faz um bom tempo que eu não tive umas férias, assim, férias mesmo, porque acho que boa parte da minha vida foi aí mesmo, é... foi trabalhando, sabe? Trabalhei muito, porque quem viu, vou colocar um vídeo aqui no card, onde eu conto a minha história, como que eu comecei com fotografia, como que eu comecei com edição, e dentro desse... desse vídeo eu conto, assim, que eu trabalhei desde sempre, assim, desde os meus 16 anos, e nem sempre foi com fotografia, e aí desde então, assim, que eu não faço uma viagem boa, sabe? Uma viagem que você aproveita, que você não faz... que você não fica pensando em fotografar e tal, não que isso seja um peso, mas é algo que eu acho que às vezes eu deixo de aproveitar mesmo o lugar, igual aconteceu na praia, pra ficar parando pra tirar foto, sabe? E... mas é uma coisa que eu super gosto de fazer ainda, mas deu uma saudade, essa hora que eu vi, eu falei assim, nossa, que legal, esses lugares pra foto... E não, fora que... fora do Brasil, parece que os lugares são muito mais bonitos pra fotografar, eu não sei se só eu tenho essa impressão, porque eu fico só dentro de casa, mas a luz de fora, essa... essa foto aqui, se eu não me engano, ele fez na Europa, ele colocou no e-mail, é... mas a luz de fora é surreal, é, assim, é um negócio que só Deus... Eu olho pra foto, assim, velho, essa foto é grinda, não é brasileira, justamente por conta da luz, assim, tem uma pegada... Quando eu era mais jovem, eu... Eu era mais jovem não, né? Vamos colocar uns 3 anos atrás, ou menos... Não, uns 3, 4 anos atrás, meu sonho era ir pra Los Angeles. Nossa, eu sou apaixonado com as fotos de lá. E vários fotógrafos que eu tinha referência, assim, pra mim, eles fotografavam lá. E eu sempre tive essa coisa do tipo, ai, o céu diferente, e as cores da foto é diferente, acho que, assim, vocês não vão conseguir entender o que eu tô querendo falar, assim, porque só eu acho que eu tenho esse olhar, assim, poucas pessoas têm esse olhar mesmo, de falar, nossa, é diferente, sabe? Não é a mesma coisa. A estética é diferente, mas não desvalorizando a estética do Brasil, mas acho que a gente tem muito essa referência, né, de estética de fora e tal. Então, nossa, eu olhei a foto e falei, cara, precisando de uma viagem, vir pra uns lugares surreal, assim, de bonito. Mas, se Deus quiser, esse ano não vai faltar oportunidade, nem o ano que vem. Mas, esse ano, na real, eu não tenho muito... Ah, já tirei boa parte daqui. É, não tenho muita expectativa pra viajar, não. O ano que vem, assim, esse ano eu quero trabalhar mais ainda, sabe? É, esse ano, acho que faz um ano, assim, que eu comecei a postar mesmo, de verdade, levar as retos a sério. Eu fotografo há mais de cinco anos, e as redes sociais sempre foi, assim, uma forma de ferramenta de trabalho, mas eu não postava com frequência, sabe? Ainda mais depois da pandemia, que eu vim pra Belo Horizonte, eu parei muito de fotografar mesmo, real. E aí, eu comecei a fazer as edições, foi as edições que salvou, assim, tanto a minha quarentena, quanto as minhas redes sociais, em que eu ia postando as edições que eu ia fazendo, foi começando a dar, assim, realmente as pessoas perguntando, que... que que aconteceu... Perguntando das edições, aplicativo e tal, e eu fui tentando passar o que eu sabia do meu celular, o que eu sabia de Photoshop, pro celular. E aí, foi funcionando, sabe? Aí, aqui, eu vou removendo bem... Bem... Vocês estão vendo que tem umas aguinhas caindo de mim, não sei se dá pra ver, mas é porque eu acabei de sair do banho. Eu falei, ah, eu vou gravar agora, porque se eu não gravar agora, depois some, assim, a respiração, e eu não faço mais. Então, eu já vou gravar agora e tal, não sei nem se eu vou editar, eu falei, ah, pelo menos eu tentei. Se der certo, deu certo. Se não deu, bora pra próxima. Mas, assim, até que eu tô gostando. É bom que vocês vão vendo também as coisas e tal, como que funciona. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Ontem eu fiz uma live no Instagram, que, cara, me surpreendeu muito. Foi uma live lá, pra quem não me segue ainda, arroba lucasmeiroph, foi uma live que eu fiz foto, uma live avaliando fotos de seguidores, né? E aí, essa live deu bastante gente, eu não esperava. Eu tinha recebido quatro fotos pra analisar, antes da live começar. E aí, depois que a live começou, muita gente começou a mandar foto e tal. Eu gostei muito de fazer. Talvez eu traga essa live aqui pro YouTube. Inclusive, se você não viu, eu salvei do Instagram, postei aqui, tá no canal também. E eu gostei muito. Eu gosto muito desse sistema de lives, sabe? Eu acho que eu me adaptei muito bem a isso. E é uma coisa que eu gosto muito, porque tem a troca da pessoa na hora. E pra mim, isso é muito valioso. Eu gostei muito de fazer. Talvez eu faça mais lives, assim. Acho que é um... É um... Um formato que eu gosto, sabe? De fazer. Justamente, porque tem a pessoa ali na hora, com você, conversando. Enfim, sobre essas coisas. Olha, eu já consegui tirar aqui, boa parte das pessoas do lado de cá. Eu acho que nem era essa foto que eu ia editar. Não era essa. Eu ia editar outra foto. Mas resolvi editar essa, tá? Que é... Foi essa que eu postei no Instagram hoje. Gente, eu tô muito ri de cabeça. Não, não foi essa. Foi uma outra. Mas, enfim. Manhã eu posto um timelapse dessa aqui. E aí, chamo pro vídeo que eu for postar. Vamos lá. Eu tô usando essa ferramenta de cor stamp, tá? Onde você vai cornando os lugares. É uma coisa muito terapêutica de fazer, pra quem gosta e tem consciência. E aí, a gente vai passando, tirando as pessoas com as informações que a gente já tem na foto. E aí, você vai usando isso aqui ao seu favor. Não fica perfeito, mas a intenção não é ficar perfeita. É só melhorar mesmo a foto. Acho que a edição é isso, né? Ah, a edição perfeita, não sei o que e tal. A edição é pra melhorar a foto. Se melhorou a foto, cumpriu com o objetivo. Ou seja, eu não sou uma pessoa que fica... Ai, a foto tem que ficar perfeita. Ao mesmo tempo que eu sou perfeccionista um pouco. Mas não fico... Eu já me grudei muito nessa coisa de... Ah, a foto é perfeita. A pele da modelo tem que estar perfeita. E tal. Ah, agora eu tô... Eu desapeguei muito disso, sabe? Eu acho que tem que ficar bom. Tem que ficar melhor do que... Tem que ficar legal. Tem que ficar uma coisa natural. E tem que ficar melhor do que tava, né, gente? Porque se for pra piorar o que tava, também não precisa nem editar. Mas é uma coisa que você vai pegando muito com a prática, sabe? Ó, já fiz aqui metade da foto. Agora eu vou fazer essa outra metade aqui que tem mais gente. Vamos lá então pra essa parte de cá. Eu vou passar aqui. Eu pensei em fazer tipo uma caixinha. Como eu decidi de última hora fazer esse vídeo, Eu pensei tipo, ah, se eu deixar pra gravar amanhã, eu posso fazer uma caixinha no Instagram e tal. Mas eu queria realmente fazer uma primeira vez pra vocês verem como que eu pensei no negócio. E aí depois a gente faz caixinha pra eu ir respondendo aqui durante. Porque vai ficar uns assuntos meio aleatórios mesmo, sabe? Mas enfim... É sobre isso também. Vamos lá. Essa parte acho que eu vou colocar uma musiquinha. Comprei o equipamento novo hoje. Chegou uma encomenda pra mim. Não é publicidade, mas é um LED super portátil. Depois eu vou colocar umas imagens dele aqui. E tá me ajudando muito, assim, Fazer umas luzes, quero testar, Fazer umas luzes diferentes, sabe? Eu fiquei muito parado, assim, Na questão de fotografia. Eu fiquei mais na área de edição, assim, No último ano. E aí comprei uma luz, Comprei uns negócios que eu falei, Ah, eu vou testar. Vamos ver se vai funcionar. Fazer uns testes, uns vídeos novos. E tal. Acho que vai ficar legal. Vai funfar. Se funcionar, depois eu falo pra vocês. Porque eu sou muita pessoa que faço também as coisas. Não sei se vai dar certo, né? Tanto que no começo da quarentena, Eu comecei a postar uns vídeos Fotografando, fazendo auto-retrato e tal. Aí eu já chegava no story, Fala assim, Ah, a gente vai fazer um auto-retrato, não sei o que e tal. Mas nem sabia se ia dar certo, assim. A gente vive com esses riscos. De falar que vai fazer uma coisa, Mas se não der certo, As pessoas ficam, Ah, e aí? Deu certo? Não deu? E tal. E eu não gosto de falar que não deu certo, né? Mas enfim. Aqui não tem muito segredo, não. Aqui é clonando o mesmo. Espaço por espaço. A gente deu sorte que tem, tipo, Muito espaço pra clonar. Então isso é muito bom. Porque tem umas fotos que não dá pra... Pra você pegar referência nenhuma, sabe? Tem foto que tá muito lotado de gente atrás E não tem referência pra você pegar de um espaço E colar no outro. Inclusive, eu tenho uma aula dentro desse pacote de pursetes. Quem comprar o pacote de pursetes, Ganha uma aula eu ensinando, assim, na prática Fazer isso aqui que eu tô fazendo. De várias formas. Não só em uma foto, mas em várias outras fotos. E aí dentro dessa aula eu ensino como é que você consegue Mesmo com muita gente, mesmo com pouca referência Você vai conseguir tirar o pessoal lá do fundo, sabe? Eu acho importante a gente tirar do fundo Porque você remove ali boa parte de distração da foto, né? Eu sou uma pessoa que vejo uma foto dessa aqui, ó Aí eu vou pensar Nossa, dou um zoom na pessoa E aí eu vou ficar pensando O que a pessoa tava fazendo E acho que distrai Olha como essa parte direita aqui da foto, ó Essa parte aqui Ela tá bem mais limpa do que essa Bem mais bonita, sabe? Então eu gosto de remover E lá dentro dessa aula Eu ensino vocês removerem aí Usando não só esse retouch aqui Mas também outros aplicativos gratuitos Esse aqui ele é pago Ele custa seis reais, se eu não me engano É um aplicativo que você paga uma vez só E depois usa, assim Foi a melhor coisa que eu fiz, assim Porque realmente me ajudou muito Ele é muito prático pra editar E ele é um aplicativo que só faz isso aqui, sabe? Ele não é um aplicativo que faz, tipo Vários tipos de edição Tem aqui elas 500 ferramentas dentro do aplicativo E aí você não sabe pra onde você vai mexer e tal E aqui não Aqui Tem poucas ferramentas São bem intuitivas Você consegue fazer Mas enfim Tem essa aula lá também Quem comprar o pack de preset Ganha essa aula de brinde Ganha também um módulo meu lá dentro Ó, já selecionei mais Consegui tirar mais pessoas Eu gosto sempre de falar Nossa, é muito satisfatório fazer isso aqui Meu Deus Eu amo Vamos lá Vou tirar esses dois rapazinhos aqui agora Eu sempre vou me baseando muito pelas linhas Eu vou me baseando muito pelas linhas aqui ó E aí eu vou passando em cima E tentando emendar do outro lado Aí eu vou fazer aqui Vixe, totalmente aleatório né gente Mas necessário Vamos lá Tirar essa sombra Tem muita gente que tira só a pessoa Não tira a sombra Fica a sombra lá Eu já fiz isso já uma vez Ficou só a sombra da pessoa gente Parecia que tinha um fantasma ali no lugar E a pessoa tinha sumido Um erro na matriz Ai, ai Mas isso aqui é uma coisa muito que eu aprendi a fazer no Photoshop No Photoshop é muito mais fácil de você fazer Mas acho que quase ninguém hoje em dia tem Photoshop Acho por isso que surgiu essa demanda Tão grande né De De edição no celular Quase ninguém tem computador mais Se a pessoa Assim, na minha visão Acho que a pessoa Só tem computador Ou quem trabalha com computador mesmo Porque o restante faz tudo no celular O celular faz tudo hoje em dia né Grava, edita, posta Faz tudo Então Eu pensei assim Por que não ensinar O que eu sei fazer No Photoshop Só que dentro do celular Para as pessoas E ai Eu fui começando a gravar os vídeos Da próxima Eu vou pegar umas Uns assuntos aleatórios Para comentar De coisas aleatórias Falando em coisas aleatórias Com o BBB Gente Comecei a assistir né Tava postando tudo Já de Picon Tava postando tudo Eu falei assim Vai dar certo esse ano Porque o ano passado Foi muito bom Eu sempre assisti Assim uma coisa de Minha mãe sempre assistiu Ai eu sempre assistia também Torcia Todo mundo e tal O ano passado Acompanhei Porque assim Foi um fenômeno O ano passado Foi uma coisa surreal Que eu nunca tinha visto Ai esse ano Ai Tirei Esse ano parece que flopou Não vou acompanhar tanto Mas Vou ficar só Vendo mesmo Por página E tal Não vou acompanhar Vou tirar isso aqui Eu tô numa vibe De dormir mais cedo Assim Eu tô gostando muito De dormir mais cedo Apesar de ser nove horas Pra mim já era um horário Pra eu estar deitado Mas resolvi gravar Esse vídeo aqui Ai beleza Vou tirar mais aqui Agora eu vou vir pra cá E aí eu falei Velho Vou dormir mais cedo Eu gosto muito Eu sempre fui uma pessoa Que gostei muito De dormir cedo Sabe E pra mim Eu me levanto Eu levanto muito mais Disposto Quando eu Levanto cedo Faço minhas coisas Faço meu café Sabe Do que ficar acordado De dia Do que ficar acordado A noite inteira Fazendo umas coisas E depois no outro dia Acordar um bagaço Assim Nem Nem saber nada Do que tá acontecendo Mas sempre fui uma pessoa Muito matinal Assim Nunca gostei de ficar Até tarde não Nem festa Essas coisas eu não fico Nem quando é festa Sei lá Não me pega muito Sabe Ai Pô Comenta aqui embaixo Gente Se vocês são uma pessoa Que dorme Preferem dormir Mais cedo E acordar mais cedo Ou vocês preferem Tipo Dormir mais tarde Acordar mais tarde Eu tenho a sensação De quando eu durmo tarde Eu acordo Metade do dia Já foi embora Ai eu fico Ai meu Deus Deveria ter acordado Mais cedo Pra fazer isso Fazer aquilo Já fazer Meu café E arrumar minhas coisas Porque Eu tenho assim Eu tenho uma rotina Sabe Eu gosto de ter rotina Pra fazer as coisas Porque eu sou uma pessoa Mais Eu gosto de ser mais organizado Então Eu sempre gosto De acordar Em volta de umas 6 horas Até umas 7 E ai Da 6 a 7 Eu vou fazendo Já vou fazendo Meu café Arrumar na cama Sempre tem uma bagunça Pra arrumar Uma louça Pra lavar Então eu vou Já ajeitando isso Já vou lavando Porque Ai Eu gosto de ler De manhã As vezes dá pra ler E a vez não dá Porque tem Muito barulho Aqui em frente Que agora Que eles estão Com uma construção Aqui em frente Casa E assim Nossa Péssimo Porque sempre que acontece Sempre que eu quero dormir Até mais tarde Não dá pra dormir Até mais tarde Justamente Porque começa A barulheira 7, 8 horas Da manhã E eu gosto De ler De manhã Eu gosto De fazer Tipo um ritual Mesmo E ai Eu acordo Tipo umas 6 7 horas Já vou arrumando As coisas Já vou deixando Tudo no jeito Porque quando dá No máximo 9 horas Eu já sento Aqui no computador Pra começar A trabalhar Começar a fazer Editar vídeos Se tiver que editar Editar publicidade Se tiver que editar Já vou respondendo Pessoal no Instagram E já vou Já dá Outro nível Tem dia que eu Tenho que acordar E já vim direto E pra mim Meio que Fica um buraco No meu dia Porque eu não fiz nada Não fiz café Não fiz ritual Não fiz nada Que eu gosto De fazer de manhã Olha aqui como Que já tá Bem Tirei quase todo mundo Já Ai Nossa Deve ter gravado a tela Né No celular Pra fazer time maps Não gravei Ai 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 Vamos aqui Pra essa parte Tirar essa menininha Eu sei que Quanto mais coisa Você vai tirando Mais fácil Vai ficando Porque aí Você já tem Mais referência Pra pegar E parece um bicho De sete cabeças Mas não é Super simples De fazer Se você fazer um Você faz vários Vou pegar a referência De cá Vou passar aqui E aí Você vai fazendo O objetivo Não é ficar perfeito Não é ficar aquela Coisa incrível E tal Sempre vai ter Algum errinho Vai ter Um negocinho Mas Quanto menor Foi esse erro Melhor Eu mesmo Não gosto Que fique Essas coisas repetidas Tá vendo Que tem um negócio Aqui E tem outro aqui Repetido Então eu vou tentando Apagar pelo menos Um Pra não ficar Muito padronizado E muito repetido Tem dia também Que eu não consigo Por exemplo Essa foto aqui Eu já tentei Editar ela de manhã Só que eu Tava com pressa Pra editar ela de manhã E acabei Não conseguindo Editar Porque isso aqui Você não consegue Fazer com pressa não Isso aqui Você só faz Quando você tá Tranquilo Igual eu tô aqui Conversando E gravando E tal E focado No máximo Com um podcast Ou uma coisa Escutando Sabe Porque É uma coisa Que você tem que ter atenção Eu nem sei se eu Às vezes Vocês vão ver o meio variando Mas é porque Às vezes é difícil Você conversar Manter um raciocínio E mesmo assim Saber o que você tá fazendo aqui Mas Eu vou praticando Pra gente conseguir Ir fazendo E aí O que acontece É no máximo Um podcast Pra você conseguir Manter aqui A atenção É quase um Quebra-cabeça Assim Que você vai montando As peças Vai pegando de um lado E encaixando o outro Tipo Não sei se é Lego Lego é assim Mas aqueles Aquele jogo mesmo Tetris Que você vai encaixando As pecinhas É tipo isso Pega de um lado E encaixa do outro E tal E aí É gostoso de fazer No final É muito satisfatório Acho que é isso Que me motiva Nem apostar Nem nada É que no final Fica uma coisa Muito satisfatória E aí Funciona Sabe Fica satisfatório Pra quem vê Fica satisfatório Pra quem faz É tipo Você Limpar a casa Você limpa a casa Nem é por limpar Não é porque Na hora que você Termina de limpar Dá uma satisfação Dá uma coisa Que você fala Nossa Ainda bem que eu limpei E é tipo isso aqui Você vai limpando Limpando Na hora que você vê Tá limpinho a foto Tá aquela coisa chique Não tá um negócio artificial Parece realmente Que você Fica parecendo Realmente Que você foi Num lugar E que tava vazio Sabe E as pessoas Tipo Ai Vé Tava vazio E tal Enfim Tô terminando Aqui Já Se vocês gostaram Do Assuntos aleatórios Vocês colocam Nos comentários Aí eu vou fazendo Aqui ó Vou fazer uma caixinha Lá no Instagram Semana que vem Quando eu for gravar Um outro vídeo Desse aqui Editar numa outra foto Aí É Pra vocês me indicarem Coisas pra falar Assim Manter tipo Uma aleatoriedade Pra não ficar Uma coisa muito aleatória E Finalizamos A foto Tá bom Vou tirar só isso aqui Aqui em cima Que ainda tá Me atrapalhando Não gostei disso aqui Desse andame Então Vou tirar aqui Tudo isso aqui Ah É uma coisa Que eu sou apaixonado Também Esses ruídos Pra foto Aí já falei Tanto de lugar Assim Ruído é vida Dá uma Dá essa textura De papel Pra foto E me passa Aquela nostalgia Sabe de quando As fotos eram Eram reveladas E aí Eu tô colocando Em tudo também Esse pacote De preset Filme Nossa senhora Todos os Presets Tem Tem ruído Porque dá essa textura De papel E eu gosto muito Fica muito bonito Deu um errinho Ali em cima Mas eu vou consertar É quase um vídeo De jazmir Também isso aqui Porque aí você vai É muito satisfatório Quando Dá um errinho Você corrige Vai lá E tá tudo certo Ficou manchado Aqui em cima Não sei se vocês Estão vendo Aqui ó Eu vou passar Isso aqui Só pra ele Tentar corrigir Pra mim Pra não ficar Uma coisa Muito manchada Ali em cima E foi E foi galera Conseguimos editar Tava querendo tirar Essa sombra daqui Vou tentar tirar Com esse aqui mesmo Aí ó Tirei bastante Eu venho aqui em Reparar E eu tiro Do tênis dele Beleza Pronto É isso Editamos a foto Ainda ficou um pouco Manchada aqui em cima Vou ver o que eu vou fazer Pra tirar Porque tem um degradê Do céu né E aí esse degradê Do céu Ele é bem difícil Aí Foi Ah pra mim deu Deixa eu ver Se foi Foi Acho que foi Pronto Vídeo gravado Acho que vocês Vou colocar aí O antes e depois Ó Antes Tava assim Na verdade o antes Tava assim né Sem edição Sem nada O antes tava assim E depois Ficou Assim Sem ninguém E tal Gostei muito Da experiência De fazer esse vídeo Vou tentar fazer Mais vezes Pra vocês Se vocês gostaram Curte esse vídeo aqui Comenta aqui embaixo Se vocês querem aí Comentando sobre Assuntos aleatórios Uma edita e fala Mesmo aqui Editando foto Se você quer ter A sua foto aqui No próximo vídeo Sendo editada por mim É só você mandar Por esse e-mail Que tá aqui embaixo Edita Arroba LucasPinheiro.com Quem sabe Amanhã ou na semana Que vem Eu venho aqui Editar a sua foto E comentar Sobre assuntos aleatórios Aí Tá bom Muito obrigado Pra você Que ficou até o final Aqui Desse vídeo Te vejo Numa próxima E a gente se vê aí Nos stories da vida No instagram Nas lives E tudo mais Abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo